O delegado Waldir também gosta de educação, vamos permitir que se acabe na gestão da educação a influência política, sendo que o próximo secretário de educação nosso será escolhido pelos servidores do município, pelos servidores do município e pelos professores e servidores da educação. Iremos criar também, para que o diretor não tenha que resolver os problemas das escolas, a figura do síndico. Cada escola terá o seu síndico. Ou é esse na educação ou o senhor não considera, não? Eu já falei no começo que isso daí é os candidatos e os vereadores que têm que depender do Marconi. Espera aí, deixa eu falar da educação, que é muito importante. Mas o tempo está acabando. Não, não tem problema, mas isso é de extrema importância e as mães têm que saber. Diga, diga. Creches em Goiânia vão funcionar 12 meses. E para isso, não é 10 meses não, nós vamos contratar as pessoas que passaram no último concurso e mais. Para aquelas mães que trabalham e estudam, quando tem um filho, normalmente abandona o trabalho ou a escola, nós iremos implantar, vai ser a primeira cidade do país a implantar as creches noturnas. Para que as mães que trabalham ou estudem deixem as crianças. Não é para a mãe ir para bailão, não. Não é para a mãe ir para bailão, não. Então, cada região de Goiânia, onde haja demanda de creches noturnas, terão. E todas elas vão funcionar em período integral.